No Brasil, o número de violência contra a mulher tem aumentado a cada ano que passa. Com esse isolamento social, muitas mulheres têm sofrido agressões físicas e verbais dos seus companheiros ou até mesmo dos seus ex-companheiros. Nascer mulher, crescer mulher, se tornar uma mulher é bastante difícil, principalmente em uma sociedade machista, onde sempre a culpa vai ser da mulher, onde ninguém acredita na sua palavra. É muito complicado. Claro que isso não vai mudar de um dia para o outro, mas eu, você, todas nós podemos fazer a diferença, podemos mudar um pouco o mundo ao nosso redor, para quem sabe no futuro a geração tenha um mundo melhor, que possa ir e vir sem ter medo, porque a mulher, o direito de ir e vir nela não é medo somente de um assalto, é medo de muito mais, medo da violência física, da violência sexual, de uma agressão, de uma morte, simplesmente pelo fato de ser mulher. Não, não é fácil. Não é fácil você levar a culpa porque estava usando uma roupa, seja um short, um vestido ou até mesmo uma burca. Sempre vou encontrar uma forma de culpar a mulher, mas a culpa não é nossa. A culpa é do agressor. A culpa é de uma sociedade onde somente entendeu com as mulheres entre fecha a perna, se comporta assim, não faz assim, não vá para aquele lugar. Não. Também deveria ensinar o homem como cuidar, como respeitar uma mulher, onde não é seu direito, onde não deve ser visto como não. Simplesmente, por que você é mais forte fisicamente e você acha que tem um direito sobre a mulher? Por que você se casou com uma mulher e isso não lhe dá o direito que você agora tem uma empregada doméstica dentro de casa? Por que a mulher bebeu demais? Não significa que isso é um convite para você fazer o que quiser com o corpo dela. Não. Respeito. Eu sei que não é fácil. Eu já disse isso e sempre vou repetir. Mas não nos devemos nos calar. Como eu falei, podemos mudar. E se você sofre alguma violência, seja física, verbal, sofre por maus tratos, denuncie. E se você conhece alguém que passa por isso, denuncie. Eu sei que não temos órgãos tão competentes, que ainda profissionais precisam ser mais treinados. Mas tem muitas ONGs, também tem pessoas que realmente querem ajudar e procure essa ajuda. Você não está sozinha nessa. Sério, se precisar de ajuda, diz que, muito zero. Esse é o diz que denuncia do governo, feito justamente para mulheres que são vítimas de violência e que precisam sim ter os seus direitos amparados. Eu sei que o trauma psicológico que fica é muito, muito grande. E talvez você não se livre. Mas você, com tratamento adequado, possa conviver com isso. Mas, por favor, entenda. Você não está sozinha. Busque realmente ajuda. E ajude quem realmente precisa. Qualquer coisa. Disque. Muito zero. Conversei com as colunistas do blog no podcast do Vem Conversar. E foi uma conversa realmente densa. Foi um dos programas difíceis de gravar, porque esse tema é bastante complexo. E o Vem Conversar, minha proposta aqui é sempre a gente trazer temas leves, para que tenha uma conversa de forma agradável, que a gente possa rir. Mas, vendo que realmente a violência contra a mulher só aumenta, não. Eu não poderia ficar calada. As colunistas também não poderiam se calar. Então, se você quiser ouvir um pouquinho mais, basta procurar pelo Vem Conversar. E, por favor, não se calem. Você não está sozinha nessa.